Olha, logo após a notícia do crime, a Polícia Civil de Patrocínio, junto com a Polícia Civil de Araxá, iniciou a busca pelos inconduzidos e culminou na prisão de quatro envolvidos no crime de ontem. A princípio é um latrocínio? Sim, é um latrocínio, que é o roubo seguido de morte da vítima de um senhor de 92 anos, que gerou bastante comoção na cidade de Serra. Como a intenção dos indivíduos foram em matar mesmo a vítima, parece que foram quatro disparos, a senhora acredita que não foi um homicídio a princípio, então não? Olha, a linha de investigação está sendo sobre um roubo seguido de morte, mas as investigações continuaram ainda ouvindo e vamos apurar realmente o dolo dos investigados. Esses quatro indivíduos são todos de Serra do Salitre? Sim, alguns deles são natural da Bahia, mas eles estavam em Serra do Salitre. E onde foram localizados? Foram localizadas suas residências. Na cidade de Serra do Salitre mesmo? Sim, na cidade de Serra do Salitre. A senhora pode passar a idade desses autores? Olha, nós não podemos informar a idade nem o nome dos suspeitos com base na lei de abuso de autoridade. Não é a idade? Não, a idade também não. Por que eles não levaram as armas que estavam na fazenda? Não, isso ainda está em investigação, eles não informaram nada. A princípio eles levaram só cerca de 140 reais. Sim, isso é o que consta no boletim de ocorrência, mas está sendo apurado se foi recolhido mais algum bem ou material na fazenda. E a arma do crime foi apreendida? Não, a arma do crime ainda estamos em nossa idade, então em razão disso eu gostaria de agradecer a toda a equipe, tanto de patrocínio quanto de Araxá, pelo trabalho empenhado e na solução desse caso. A princípio, quantos policiais civis que estevem envolvidos na prisão desses quatro autores? Olha, eu acho que tinha uma média de 12 a 15 policiais envolvidos. E foi o dia todo atrás desses indivíduos? Sim, nós saímos aqui de patrocínio por volta de 8 horas da manhã e passamos todo dia na busca dos envolvidos.